Música Superior Tribunal de Justiça decide que pagamento de IPVA não é responsabilidade de ex-proprietário mesmo quando a venda do veículo não é comunicada ao órgão de trânsito. A decisão é dos ministros da segunda turma que por unanimidade afastou a responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA. O caso veio para o STJ depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo declarar que a responsabilidade solidária de quem vendeu o veículo inclui o pagamento de débitos como taxas, IPVA e multas. De acordo com o Acórdão Estadual, essa responsabilidade só termina quando a venda é comunicada ao órgão de trânsito, o que não aconteceu. No STJ, o antigo dono alegou que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a solidariedade entre vendedor e comprador do veículo apenas em relação às multas até a data em que a venda for comunicada. O relator do recurso, o ministro Og Fernandes, lembrou que a jurisprudência do tribunal reconhece que o artigo 134 do Código de Trânsito, que trata da transferência de veículo, não se aplica ao IPVA, já que o não pagamento do imposto caracteriza débito tributário e não uma penalidade. O relator conheceu parcialmente o recurso e determinou o afastamento da responsabilidade solidária do antigo dono quanto ao pagamento do IPVA do automóvel vendido.